E o encerramento da campanha do Maio Amarelo foi marcado por muito sol e suor. Neste sábado, aqui na Barraca da Gávea, na Praia de Vilas do Atlântico, corredores profissionais e amadores participaram da Maio Amarelo Room da LFTV em parceria com o Eder Martins. Com percurso de 5 quilômetros, quem participou da corrida conta que se surpreendeu com o trajeto que teve na chegada um dos visuais mais bonitos da cidade. Foi muito boa a prova. Chegou no finalzinho, cansou um pouquinho por causa da água. A marea estava alta. Ainda tive que tirar o tênis, porque começou a pesar de tanta água, mas foi boa a prova. Mesmo tirando o tênis, deu para chegar em primeiro lugar, né? Foi, foi. Acabei chegando em primeiro. Foi a primeira vez com uma pessoa amadora, que nunca participou de prova nenhuma. Para mim, o segundo, para mim, representou o primeiro. Como foi a primeira vez, a prova foi muito boa. Apertou um pouquinho ali na areia, que eu não estou acostumado em areia, mas no final deu tudo bem, tudo a corrida, do jeito que eu planejava. Muito difícil, um percurso bem montado por vocês, uma organização fantástica da corrida. E esse finalzinho, um coroado com chave de ouro, com esse trecho beira-mar. Após diversas ações durante o mês de maio, a campanha se encerra com saldo positivo e objetivo concluído. Super positivo. Para mim, o saldo foi sensacional. A gente pegou essa empreitada aí pela primeira vez, o primeiro mês de maio, que a gente se envolveu em mobilizar toda a sociedade, a população do Aldo de Freitas, para poder sensibilizar um pouco mais sobre a educação e todas as regras de trânsito que a gente já conhece. E viemos esses quatro finais de semana aí dentro do mês, fazendo ações que interagiam com a sociedade em todos os aspectos. A cidade precisa de iniciativas como essa, que a LFTV teve a sensibilidade de puxar parceiros e, através de parcerias, levar a população à consciência, à mentalização da importância com relação ao mês, ao trânsito, à vida e outras ações. É uma iniciativa nobre. Um saldo muito positivo. Esse ano, a nossa visibilidade no município com essa campanha foi bem maior do que nos outros anos. Tivemos mais apoio da população e também a parceria com a LFTV e com outros órgãos privados. Fez com que a gente conseguisse atingir um número muito maior de pessoas aqui no município. A corrida foi muito bacana. Realização da LFTV junto com a Setop, utilizando toda a minha parte técnica para desenvolver esse primeiro evento. A campanha é muito bacana, o Maio Amarelo, onde desenvolve um trabalho de reeducação dentro do trânsito, né? Evitar celular, evitar bebida, conectar tudo junto. Então, assim, para o primeiro evento eu acho que foi muito legal. Deixou uma marca bacana. A ideia é que é só fortalecer os próximos anos. E a conscientização e respeito no trânsito se estendem por todo o ano. Esse trabalho é realizado pela Setop, pelo Setor de Educação para o Trânsito, durante todo o ano. Principalmente as paletas que a gente faz nas escolas. A gente faz durante todo o ano nas escolas públicas e também privadas aqui do município. E com as atividades do Maio Amarelo, a gente começou a ter um retorno da comunidade, da população, pedindo para que a gente vá em condomínio, que repita a ação de shopping, a ação do supermercado foi super bacana. Então, a gente recebeu o parabéns e muitos elogios através das nossas redes sociais. Falando bem da campanha, porque embora todo mundo saiba um pouco, né? A gente acha que sabe muito, mas sabe um pouco sobre direção defensiva, sobre segurança no trânsito, é muito importante estar sempre lembrando. Porque não é só uma questão de saber dirigir, né? É uma questão de respeitar o próximo, uma questão de cidadania. Lauro de Feita está de parabéns. Mas acabou o Maio, Maio Amarelo veio para ficar. Com certeza, todo Maio a gente vai ter que voltar com esse tipo de ação para poder conscientizar mais e mais e mais as pessoas. Agradecemos o apoio da CETOP, Prefeitura de Lauro de Freitas, Gráfica Tipo 7, Barraca da Gávea, Mais Hotel, Vilas Comedy, Vereador Isaac de Belchior e Pão Express. Música 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 Música